Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais. Esse montante faz parte dos 5,8 bilhões de reais que haviam sido contingenciados em março deste ano. Já está na conta das universidades públicas e institutos federais 1 bilhão 156 milhões de reais. O recurso equivale a 58% dos quase 2 bilhões de reais que foram desbloqueados pelo governo federal para o Ministério da Educação. O valor vai cobrir despesas de custeio, como água, energia elétrica e aquisição de material de consumo. Houve uma gestão na boca do caixa muito eficiente, o MEC trabalhando em muita harmonia, muito próximo, tanto da Casa Civil como do Ministério da Economia, os três juntos. Isso porque educação é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. O restante dos recursos foi para o pagamento de bolsas de pós-graduação e para a realização de exames da educação básica. Uma outra parte foi para garantir a compra e a distribuição de livros didáticos para o próximo ano letivo. Com isso, o livro didático fica com a sua totalidade de recursos para que sejam feitos os empenhos, as licitações estão sendo, as aquisições estão sendo feitas agora, para que os livros possam ser distribuídos e o início do ano letivo possa contar com todos os livros didáticos. E atenção, você que vai viajar e precisa do Certificado Internacional de Vacinação da Anvisa. O documento não será mais emitido no aeroporto de Congonhas a partir de amanhã. Ao vivo de São Paulo, o repórter Pablo Mundim tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa é uma medida que foi recente para facilitar a vida do viajante. Agora, o certificado vai poder ser emitido pela internet no portal de serviços do governo federal, no gov.br. Após solicitado, o documento será enviado em até 10 dias úteis. Mas, caso o viajante precise do certificado antes desse prazo, ainda é possível pedir pessoalmente no aeroporto internacional de Guarulhos. A medida da Anvisa faz parte das ações do governo em digitalizar os serviços públicos. Com isso, modernizar o Estado e reduzir burocracia. Portanto, menos custo e nenhuma fila para o cidadão. Vale lembrar, Roberto, que esse certificado internacional de vacinação é um documento exigido para a entrada em alguns países, como Colômbia e Bolívia, e é emitido gratuitamente pela Anvisa. Eu volto com você. Muito bom, Pablo. Obrigado aí pelas informações. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho